Tá piscando, tá gravando, salve salve galera, mais um dia de chuva na cidade de Fortaleza São 7 e 15 da manhã, a cidade amanheceu chovendo, tô todo equipado aqui com capa de chuva Só tô de chinela, não sei se dá pra ver, ah caminhão safada, tô de capa de chuva e de chinela né Eu tenho umas botas, mas é chato demais botar bota Ah, eu preferi o de chinela, arriscar levar uma multa Eu nunca tinha levado multa por andar de chinela, aí levei Mais uma multa, a porra aqui do prefeito de Fortaleza, toda esquina tem uma câmera pra multar o povo Aí né, se vacilar, você leva uma multa Eu estava gravando Se vacilar, você leva uma multa, porque tá cheio de câmera né Mas hoje, bicho, eu não sei nem que eu tô enxergando nada Mas hoje, como eu tô indo assim pro caminho assim, que é essas ruazinhas de bairro Provavelmente não vai ter a gente da MC e nem câmera Mas quando chegar ali, eu vou tirar a chinela e vou botar aqui em cima da moto aqui pra não arriscar né galera A multa por andar de chinela é uns 110 reais, por aí né E uns 4 pontos na carteira É foda andar na chuva, vou tirar a chinela aqui ó galera Ego, mano, tá toda cagada a minha chinela mano Pera aí galera, volto já, volto já Tá dando certo não, vou tirar a chinela já já eu Pera aí, pera aí, pera aí Não tô enxergando nem nada galera, o capacete aqui tá todo manchado Vou parar aqui pra ajeitar aqui a chinela galera Só um minuto Ajeitar aqui a chinela Tá buzinando por quê seu pai Vou botar aqui no tanque mesmo Pronto Agora eu tô descalço Sai do meio tia Galera, sei que meu capacete aqui eu não tô enxergando é nada, ó mano Bora, bora mano, sai do meio da rua Só sei que eu não tô enxergando é nada aqui A viseira do meu capacete aqui tá toda embaçada, meu irmão Tá embaçada por dentro e por fora Aí tô enxergando bem pouquinho É perigoso demais galera, você pilotar na chuva Porque você não enxerga bem O pneu da moto fica liso, né A pista fica lisa Aí se você pisar no freio De uma vez A moto derrapa e é chão Tamo aqui no semáforo Abriu Galera Eu tinha um grupo de WhatsApp, né Aí eu resolvi Excluir esse grupo Porque Eu criei o grupo, né Era com o objetivo de Divulgar o canal Mas o WhatsApp é um negócio sem futuro, viu meu irmão Só tem putaria Eu comecei o grupo com o objetivo sério De divulgar o canal Falar de YouTube, de moto, motovlog Mas A maioria não participava e os outros E os outros eram só postando putaria Então eu resolvi acabar, né Porque eu tenho muito colega aqui do YouTube Muita amiga aqui que Já tinha entrado nesse meu grupo E saiu porque Tem muita putaria, mano O WhatsApp o negado é só postando foto de mulher pelada De De veia As veias reabrindo as pernas, mano Ô coisa do meu nojo, mano Pensa numa besteira é o WhatsApp Aí de vez em quando eu era da putaria, né Brincava também, mas É uma coisa, né Brincou já era Aí o pessoal não perde o respeito Quando você vai querer botar moral Aí os caras Não Naquele dia tu brincou Porque eu não posso brincar também Aí se eu for tirar o cara Tirar um, tirar dois A raiva fica com raiva, né Aí não é melhor eu acabar com isso aqui Que Tá consumindo o meu tempo Quem é meu amigo vai continuar aqui, né Comigo no canal, mas É um respeito meu Eu não quero Eu não quero Não quero Continuar vendo putaria sem o querer, né Porque o WhatsApp, né Você acorda da manhã Acorda cedo da manhã Aí abre o celular Aí tá umas 500 mensagens lá no seu celular Cheio de fotos de putaria De moralidade Corra nojenta, né Aí não é todo mundo que gosta disso aí não, mano Tem gente que gosta Mas não é 24 horas do dia não E o WhatsApp é uma coisa, galera Que Eu não controlo O que posta E o que as pessoas veem, né Então se o cara bota uma foto Uma foto de besteira De certa forma Eu sou o culpado Porque Porque tá no meu grupo, né Mesmo que não seja eu que mandei Os meus inscritos vão ver E isso é responsabilidade minha, né Então você sendo motovlog Você também tem que ter responsabilidade Tem muita criança também aqui Que assiste meu canal Apesar de A maioria ser Adulto Cortei o cara da Kombi Apesar da maioria ser adulto Mas ainda tem muita criança, né Que Que Assiste meu canal Aí, galera É foda, né Não pode Vai 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 Passa no trânsito Ai, macho Putz Que pariu Que pariu Pois é, galera Pois é, galera Pois é, galera Aí eu resolvi Excluir o grupo, né Por esses motivos Que só tinha putaria Beleza Eu admito Eu sou da putaria Sou da putaria não, né Mas Uma zoeirinha de vez em quando É bom Mas Passar o dia todo Só nessa De zoeira De putaria Tem quem goste não, mano E o cara Tem que ser homem Pra admitir, né Que errou também Mas O cara Tem que ser mais homem ainda Pra Reconhecer os erros E consertar, né Pois é, galera Até o conselho Que eu dou pra vocês Vocês quisessem Uma pessoa melhor Vocês tem que Tentar evitar Essas coisas aí Que consome seu tempo Que não tem futuro Né Vai Vai ler um livro Negócio de whatsapp, né Aí veio Tem uma galera Que veio me xingar Porque Porque eu exclui Esse grupo O cara gostava, né Do grupo Veio me xingar Porque eu apaguei o grupo Até eu quero o dono sair Dizendo que Não, tu não é humilde Não sei o que Tu vai perder Teus inscritos É assim que tu trata Teus inscritos Meu chapa Eu trato meus inscritos Os caras comentam Eu respondo Não é porque Eu não queira fazer parte De um grupo de putaria Que Eu trato meus inscritos mal Se quiser grupo de putaria Sinta-se Sinta-se a vontade Pra entrar Mas Tem vários aí, né Mas eu mesmo Eu não vou participar De grupo de putaria Se você acha Que isso tem a ver Com humildade Você tá muito enganado Viu, meu chapa Humildade Pra mim É você ser amigo De todo mundo Não querer ser mais Nem melhor Do que ninguém Então participar De grupo de putaria De whatsapp Não tem nada a ver Com O teu pai Todo Carro que Vê bem no cantinho Aqui, mano Pensa que é moto É o carro Tem cara de carro Que pensa que é moto Ó, mano Quer andar que nem moto Cortando Entrando Nos cantos, né Eu ia batendo No cara aqui na lateral O cara entrou aqui No meu canto Vocês viram, né A buzina aí Não sei se pegou ele Ia fechando Eu também não tô enxergando Nada aqui, mano Também filmando, né Falando das coisas O cara se distrai Um pouquinho Pois é, galera Você quer crescer Na vida também Você tem que Se afastar De coisas ruins E se aproximar Das boas Tá entendendo Tudo aquilo Que consome Seu tempo Que não Faz você Ser uma pessoa Melhor Tudo aquilo É ruim Eu também tô pensando Seriamente Em excluir Meu facebook Que essas besteiras Galera Só é Perca de tempo Galera Quem sou eu Pra falar De perca de tempo Um doidinho Que fica Botando vídeo No No youtube Mas é uma coisa Que eu gosto Se você gosta Disso Tudo bem Mas Às vezes Você fica Em internet Passa o dia Todinho Eu mesmo Às vezes Quando começo Quando começo Quando vou dar fé Passei 4 horas Lá sentada No computador Só olhando besteira Aí o que eu fiz Do meu tempo E a parte mais difícil É você admitir Que você tá errado Você fez uma coisa Que Não é boa Janeiro, fevereiro, março Galerinha, março Agora eu acho que Eu tô gravando Aqui é primeiro de março Primeiro de março Hoje Mas o vídeo Só vai sair lá Pra Sexta Sábado Domingo Aí março Tem a semana Santa Aí semana Santa Eu acredito Que eu vá Fazer uma viagem Lá pro interior Muita gente Aí do meu canal É do interior Do Ceará E dá valor Meus vídeos Dos meus vídeos Aí no interior Fazendo viagem E também É um dos que Eu mais gosto De gravar Eu gosto De gravar Esses rolezinhos Aqui Na cidade De Fortaleza Mas Mas é melhor O cara filmar Uma cidade Diferente Bem melhor Galera Eu vou ficando Por aqui Já sabe Deixar o like Desculpa Se eu Magoei Alguém Nessa Minha trajetória Se eu Magoei Você Me desculpe Não foi a intenção E os inscritos Fieis Já sabe Deixar o like Se possível Compartilhar O vídeo Falar Para seus amigos E valeu Galera Tamo junto